Escorpião, tudo bem com vocês gente? Comigo tudo bem. Vamos para um direcionamento semanal pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de escorpião. Que eu possa levar até eles uma palavra de fé, conforto, direcionamento, esclarecimento, alerta, esperança e amor. Lembrando que se trata de uma leitura geral, portanto nem tudo fará sentido para você, óbvio, portanto pegue somente aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido, solte para o universo, ok? Vamos lá, então. Escorpião, a primeira já caiu. Escorpião. Eu tenho aqui a oferenda, o argonalta, Ixi, acabou a força gente, perdão. Opa, voltou. Ainda bem, porque eu sem óculos e aqui o impedimento e a imortalidade, que é a carta 13. Então vamos lá, ó. A oferenda, me fala de oferenda religiosa, você também ofertando seus préstimos, suas orações, me fala de uma pessoa de muita fé, você rezando muito para vencer todos os seus obstáculos. O argonalta é aquele que vence o impossível. Aquilo que você achava que era impossível acontecer, você conseguiu, você consegue, tá? E isso traz para você o impedimento e a imortalidade. Perceba que o único impedimento para que você não consiga vencer isso que você acha que é tão impossível, é se você não aceitar que esse ciclo acabou, que isso terminou, tá? A partir do momento que você entender, não, não dá mais, isso não é pra mim, esse emprego não me cabe mais, esse estudo não me satisfaz, faz essa crença me engessou, eu preciso de algo mais, a partir do momento que você chega à conclusão que é necessário transmutar, transformar, deixar morrer algo para que algo maior renasça, você se torna aqui o argonalta, aquele que tudo vence, tá bom? Porém, porém, é necessário você aceitar a finalização de ciclos, senão você vai ficar nesse auto impedimento, nessa auto sabotagem, talvez você fique assim, ah, mas eu não fiz isso porque não sei o que, ah, eu não tomei essa decisão porque o outro, você fica terceirizando a culpa, vamos dizer assim, a culpa não, terceirizando o motivo de você não aceitar a transformação que está acontecendo com você, escorpião, porque está acontecendo sim uma grande transformação, ok? A oferenda, cinco de copas, o argonalta, o argonalta, seis de ouros, você estava num sofrimento, tá? Você estava sofrendo por algo, pedindo algo, olha aqui a oferenda, ela de joelhos, rezando, batendo cabeça, como dizem, tá? E esse sofrimento, esse pedir foi feito com tanta fé que você realmente venceu os obstáculos aqui e alcançou aí um equilíbrio, esse equilíbrio financeiro ou até mesmo um equilíbrio emocional. O impedimento e a imortalidade, o impedimento e a imortalidade, nossa, muitas cartas, gente, ó, não dá, né? Vamos cortar de novo, que às vezes gruda o impedimento. As de espadas, aceite porque é recomeço, a sua mente estará totalmente renovada, o ciclo estará encerrado, não há impedimento aqui, a não ser que você não aceite essa transformação, essa finalização, essa transmutação. Dos cinco de copas do sofrimento, você vai para o nove de copas, um momento de muita alegria, de muita satisfação. Seis de ouros, seis de ouros. Valete de copas. As de espadas. Valete de espadas, valete de copas e valete de espadas. Tem duas pessoas envolvidas nisso. Aqui eu tenho duas energias masculinas, mas são dois jovens. Um que te traz novas emoções, o outro que faz com que você, que mexa com as emoções, que faça você ter que pensar mais rápido, agir mais rápido. Ou pode ser, também, notícias que chegam rápido e que mexem com suas emoções, por conta desse encerramento de ciclo. Vê o que faz sentido. O que não fizer sentido, deleta. Nove de copas. É isso mesmo que eles estão falando. A notícia chega, vai mexer com a sua emoção, vai mexer com a sua mente. Você terá que aceitar essa finalização, esse encerramento desse ciclo, porque você não tem mais como impedir isso, porque a morte, ela é uma coisa que vem da espiritualidade. Então, mesmo que você não queira, você vai ter que aceitar, porque somente aceitando, você vai sair do sofrimento, viver momentos de alegria, se equilibrar financeiramente, amadurecer mentalmente, ter aí uma nova, um novo jeito de olhar, um novo jeito de pensar, um novo jeito de decidir. E aí, é necessário que você siga em frente. Não é meter o louco naquela coisa assim, totalmente insegura. É aceitar, não. Chega, acabou, vamos embora. Mete o louco no bom sentido, tá? Valete de copas. Quadro de copas. Vai te trazer muita satisfação, alegria, novas parcerias, ou até mesmo um novo relacionamento, um novo parceiro ou parceira afetiva. E por último, valete de espadas. Dois de copas. Olha aqui. Eu posso estar falando com finalizações de relacionamentos e recomeços de outros, tá? Porque o dois de copas aqui me fala de uma troca de amor verdadeira, de muita sinceridade, muita confiança. Então, você venceu aquilo que você achava invencível. Talvez, você tenha achado maneiras de impedir que a pessoa fosse embora. Perceba aqui que eu tenho uma mãe com dois filhos. Sabe aquela coisa assim? Eu vou dar um exemplo, não sei se é isso. A pessoa sabe que o casamento está por um fio. Aí, ela resolve engravidar achando que isso vai impedir o fim do casamento. E a gente sabe que não. E aí, não impede mesmo. Porque vem a finalização de ciclo. Aí, vem o chororô, né? O desconsolo. Mas, você consegue sim se reequilibrar, recomeçar. Porque ali na frente, você aceita essa finalização e se joga. E nesse se jogar, quer dizer, vai, deixa a vida levar, né? Se solta um pouco. Você encontra um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira amizade, um verdadeiro sentimento. Eu posso estar falando aqui com parcerias, sócios, parceiros de projeto. Mas, aqui, eu estou sentindo, eu estou intuindo que tem a ver realmente com relacionamentos afetivos. Tá bom? Vamos somar. Eu tenho treze. Somente o treze. Três mais um é quatro. Quatro é o imperador, que é signo de Ares. E o louco também é signo de Ares. Então, você pode estar lidando com alguém de Ares, tá? Essa pessoa pode ser uma pessoa que tenta te impedir, tenta te manipular. Ou você pode ter esse orgulho, né? Esse poder de mando e quer aí segurar a pessoa, mas chegou ao fim, escorpião. Tá bom? É hora de encerrar ciclos, de mudar, transformar, crescer e ser feliz. O amor te aguarda ali na frente. No dois de copas e no quatro de paus. Tá bom? Um conselho do povo cigano para escorpião. Olha o que eu falei. As alianças. Tem amor novo chegando, escorpião. Em toda sociedade, é fundamental ter responsabilidades e lealdade para que haja harmonia e felicidade. Você está pronto para partilhar e ter responsabilidades? Reflita, analise profundamente o que deseja para você. Use a razão, o equilíbrio e a responsabilidade. A felicidade depende somente de você. Ok, escorpião? É o que eu tenho para vocês, meus queridos. Graças, paz, gratidão, muito amor no coração. Se possível, se inscreva no meu canal. Se não for possível também, tudo bem. Mas, por favor, curta, que a curtida é a nossa moeda de troca. Ok? A gente se vê semana que vem.